Olá, bom dia pra você, são 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta quarta-feira já começou. E um jovem de 22 anos foi preso na madrugada de hoje, suspeito de assaltar e incendiar um carro na zona centro-oeste da capital. Juscelio Paiva tem mais detalhes. Juscelio, bom dia. Bom dia Priscila, Raílson Santos de Oliveira, conhecido como Jabá, ele foi preso na madrugada desta segunda-feira na área do Alvorada, na zona centro-oeste aqui da capital e foi apresentado aqui no décimo distrito integrado de polícia. Segundo informações dos policiais militares da décima SICOM, Jabá está envolvido num roubo e também no incêndio de um veículo ocorrido na última segunda-feira na estrada dos franceses, também na zona centro-oeste aqui da capital. O suspeito foi preso enquanto caminhava pela rua zero do Alvorada e segundo a polícia ele apresentava marcas de queimadura pelo corpo e olha só Priscila, ele também estava com a chave de um carro. Depois que ele foi questionado, ele levou a polícia até o veículo e era também um carro roubado que foi trazido para o décimo DIP. E o suspeito informou que trabalha para um traficante da área do Alvorada e ele foi autuado aqui na delegacia pelo crime de roubo e continua preso, deve seguir hoje para uma audiência de custódia. Juscelio Paiva para o Boletim Tempo. Em Parintins, a Secretaria de Segurança iniciou uma operação para combater o tráfico de drogas no município. Quem acompanha e tem mais informações é o repórter Tadeu de Souza. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia, amigo do Boletim Tempo. Nós estamos desde as seis horas da manhã acompanhando a operação Alegoria Proibida, que foi desencandeada aqui em Parintins, foi deflagrada aqui em Parintins pela Secretaria de Segurança Pública do Estado para combater o tráfico de drogas. Sete delegados participam da operação. Três, ou melhor, quatro pessoas já foram presas. Uma certa quantidade de droga e de dinheiro também foi apreendido. E agora, pela manhã, ainda haverá a continuidade da operação. A polícia aguarda a chegada do Secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, o vice-governador Bosco Saraiva, que virá acompanhado do delegado-geral, que é o parintinense Marolino Brito. Também o prefeito Frank Migacia virá nesta comitiva que decolou ainda há pouco da capital do Estado. A operação, como eu disse, se destina a combater o tráfico de drogas. Estão envolvidos homens da Polícia Militar e homens da Polícia Civil. Você confere nas imagens do repórter cinematográfico Zé Alpimetel, como está aqui à frente da delegacia de polícia ali, a delegada da mulher, Alessandra. Aqui os policiais da ROCAM, também policiais que vieram de Manaus, policiais aqui da Força Tática, da Polícia Militar. É uma operação, uma das maiores, a primeira grande operação do ano de 2018 para combater o tráfico de drogas aqui na cidade de Parintins. Portanto, daqui a pouco tem uma coletiva com a primeira parcial da operação, as primeiras informações do que foi apreendido, de quem foi apreendido, por que foi preso, de quem está preso e por que foi preso. Enfim, todo o resumo dessa fase inicial da operação Alegoria Proibida. De Parintins, Tadeu de Souza, para o Boletim em Tempo. E a gente volta a falar com o repórter Juscelio Paiva, porque ele traz informações da morte de um índio da tribo Ticuna, em Tabatinga. Para a polícia, o crime foi praticado por piratas dos rios. Juscelio Paiva. O caso ocorreu em uma comunidade conhecida como Umariaçu, em Tabatinga, no interior do Amazonas. Segundo informações de policiais militares do 8º Batalhão da PM, em Tabatinga, o índio da tribo Ticuna, ainda não identificado, foi vítima de piratas de rio, quando retornava sozinho em uma canoa para a comunidade do Umariaçu. A vítima foi atingida com três tiros na altura do coração e morreu na hora. O corpo dele foi levado para a tribo Ticuna, lá na comunidade do Umariaçu. E a FUNAI foi acionada para o local. E segundo a PM, assaltos passaram a ser frequentes na comunidade do Umariaçu e também na comunidade da Prosperidade, depois da saída de agentes da Polícia Federal da Bazenzol, lá da comunidade da Prosperidade. A Polícia Civil de Tabatinga abriu um inquérito para apurar o assassinato do indígena da tribo Ticuna. E agora vamos de esporte. Os atletas da luta olímpica se preparam para uma competição importante no Rio de Janeiro. Os lutadores de Manaus têm se destacado no cenário nacional. Aqui os atletas passam a maior parte do tempo. A batalha é grande, o treino pesado, mas eles não escondem o amor pela luta olímpica. Amo esse esporte de alma, a gente se esforça todo dia, estar aqui de segunda a sábado, todo dia nos esforçando só para competir, a paixão que a gente tem de competir, de lutar, maravilhoso. Os resultados de tudo isso, muitas conquistas. 2017 foi o ano de muitas vitórias para os atletas da luta olímpica aqui do Amazonas, mas em 2018 eles querem mais. Toda essa preparação aqui já é pensando no Campeonato Brasileiro que vai ser realizado no Rio de Janeiro mês que vem. Oito atletas viajam dia 14 para o Rio de Janeiro. Além disso, eles já sonham com as competições internacionais. São atletas na idade de 15 a 16 anos, estão disputando vaga para ir para essa competição. Então a gente está afiadíssimo. E esse ano também, 2018, é um ano de Jogos Sul-Americano, é um ano de Campeonato Pan-Americano. Então hoje nós estamos focados nessas competições internacionais. E para isso, eles treinam de segunda a sábado. A preparação está há mil, estou em busca do meu tricampeonato brasileiro sênior e para conquistar minha vaga na seleção brasileira, que está podendo apresentar o Brasil, o Amazonas e o mundo afora, no Pan-Americano e em Jogos Sul-Americano que vai ter esse ano. E assim, eles não desistem de representar o Amazonas e mostrar que é possível sim chegar bem longe. E o destino final pode ser Tóquio, em 2020, anos de Jogos Olímpicos. E neste período de pré-carnaval, as vendas de fantasias infantis aumentaram. E adivinha quais são as preferidas da garotada? As de super-heróis. Personagens de filmes e games que rondam a imaginação da criançada são tema das fantasias. É uma infinidade de estilos. Essa é uma festa brasileira, né? Ninguém deixa o carnaval passar em branco, principalmente as crianças. Elas sempre têm essa fantasia de ser princesas, heróis. E as escolas incentivam isso. Os lojistas investiram em estoque e variedade para atrair os clientes. E esperam um aumento de até 50% nas vendas. A partir dessa semana, o movimento deve aumentar. Então a gente sempre procura produtos muito tradicionais e novidades, né? Tem para meninos e meninas e de todo preço. A partir de 40 reais, o folião mirim sai pronto para o carnaval. Adulto também, viu? Eu estou atrás aqui do falamento do general, da fantasia do general. E tem que ser agora domingo e tem que ser rápido. Algumas pessoas preferem as fantasias prontas por falta de tempo mesmo. Tem tempo de correr atrás de alguma costureira, alguém que trabalhe com isso. É bem melhor. Mas tem máscaras, tiaras e acessórios que podem ajudar quem quer confeccionar a fantasia. Mas nem só de carnaval vive o comércio de fantasias. No setor de festa de aniversário, as vendas também não param. Muita gente antecipou as compras. É o caso do Tiago. O aniversário do filho dele é em abril. E ele já saiu à procura de produtos em conta para economizar. Então tem o quê? Tem a coroa. Tem o príncipe, né, que é a coroa. Aí tem os EVAs, tem os balões que aqui a gente encontrou. E vocês encontraram num preço bom? Porque você já está comprando bem antecipado, né? É um preço muito bom. Os temas de festas infantis tiveram redução de preço nesse período de carnaval. E olha, daqui a pouquinho tem mais informação no programa agora. E a Márcia Lasmar já está no estúdio, pronta para falar para a gente quais são os destaques. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você que está aí do outro lado acompanhando mais essa edição do nosso Boletim em Tempo. Vamos trazer os destaques de polícia do nosso programa da comunidade. O homem foi preso com 13 quilos de drogas no bairro Gilberto Mestrinho. E de acordo com a polícia, a droga veio do município de Quari e deveria ser entregue a um outro amigo, segundo ele, que ia para Tefé. Tefé, olha só que rodada que deu essa droga por aí. Ia, né, dar, ia passear por todo o estado do Amazonas praticamente. E a gente vai trazer esse destaque no nosso programa da comunidade. A gente vai trazer também que um jovem foi preso e um menor apreendido suspeito de assaltar um ônibus de lotação na Alameda Cosme Ferreira. Com eles foram apreendidas ainda uma quantia, foram apreendidas uma quantia de 116 reais e uma arma de fogo. É destaque de polícia que a gente vai trazer no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer que eleitores de Novo Aripuanã, no interior do estado, vão às urnas nesse domingo para escolher o novo prefeito. Porque o anterior teve o mandato cassado. As urnas e o efetivo, que vão garantir a segurança do pleito, embarcaram ontem, rumo ao município. Hoje é dia do nosso quadro da comunidade, da minha casa agora. O Emerson Santos já saiu daqui do estúdio, já está indo lá para o Gilberto Mestrinho, levando os prêmios das lojas variedades Salmo 91 para você que está aí no bairro Gilberto Mestrinho. Atenção, Dona Leste, mais uma vez o Emerson Santos vai estar aí com vocês e vocês precisarão responder a pergunta, hein? Só que a pergunta a gente só vai trazer na hora do programa. Fica ligado, é às 10h50. Priscila, é contigo. Obrigada, Márcia. Essa edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã às 10h. Até lá.